O vídeo de hoje é sobre o impeachment do Trump, que tem uma matéria no New York Times e nós vamos analisar o vocabulário em inglês dessa matéria. Fica nesse vídeo, você vai aprender bastante. Hello, welcome to mais um vídeo do Fast English One. Eu sou o professor Paulo César da Fast English. E o nosso vídeo de hoje é sobre como você pode aumentar o seu vocabulário em inglês lendo simplesmente algumas manchetes de jornais. Então hoje o tema é sobre o impeachment do Trump, que está sofrendo processos de impeachment pela segunda vez nos Estados Unidos. E tem uma matéria, uma manchete no New York Times, que nós vamos analisar juntos para mostrar para vocês a riqueza de vocabulário que vocês podem obter lendo essas manchetes de jornais. Então vamos à manchete. Começando então, o título da matéria é a seguinte. Bom, aqui nós temos três palavras muito importantes, muito comuns no inglês. A primeira é o verbo to impeach, que é o mesmo significado que nós temos em português. O presidente sofre o processo de impeach e é um verbo regular. Então é impeach, impeach it. O somzinho de T no final. A segunda palavra aqui é o verbo to face, que é o verbo enfrentar, encarar uma situação. Em geral é uma situação difícil você encarar uma situação. Ele também é um verbo regular e a pronúncia também no final fica como se fosse um T no passado e no participio. Então face, faced, faced. E a terceira palavra muito comum no inglês é a palavra trial, que significa o julgamento, é o julgamento no tribunal. A palavra trial também é usada em marketing, quando você vai fazer, você vai experimentar um produto. Então aparece lá, five days free trial, então cinco dias de experimento livres para que você não pague. Então a palavra trial no marketing vai significar experimentar, e no mais corrente, o trial significa julgamento. Você está falando julgamento no tribunal. Vamos lá então a primeira parte dessa notícia. The House of Representatives impeached the President Trump for incite a violent insurrection against the Capitol. Just one week before he was to leave office. Então aqui nós temos a expressão House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil nós chamamos de Câmara dos Deputados, nós chamamos de House Representatives. Aí temos a palavra, o verbo to incite, que é quando você incita, você provoca, você motiva as pessoas a cometerem um crime, a fazer coisas erradas. E a acusação é que o Presidente Trump incitou a população a uma insurreição, insurrection, que em inglês significa, que em português significa insurreição. É a mesma palavra. Então essas são as duas expressões, as duas expressões mais importantes nessa parte. Vamos à segunda parte da notícia. A small but significant number of Republicans joined Democrats to charge him with high crime and misdemeanors for an unprecedented second time. Aqui nós temos a expressão significant. Veja que ele começa a small but significant. Então é um número pequeno, porém muito importante. Então a palavra significant, nesse caso, tem o sentido de muito importante. O número foi pouco, mas o significado é muito importante. Então essa é a primeira vocabulária. A segunda palavra é misdemeanor, que significa, tem o significado de quando você faz algo errado, inaceitável. Então você quebrou a lei, você desrespeitou a lei. Então é misdemeanor. E a última palavra aqui nessa parte é unprecedented, significa que nunca havia ocorrido, é a primeira vez que isso ocorre. Algo que não teria ocorrido anteriormente. Terceira parte. Senador Mitch McConnell will not bring the Senate back before January the 19th, meaning a trial is unlikely until around the president-elect Joe Biden's inauguration. Bom, aqui temos algumas palavras. A primeira, mais importante aqui, pode ser o unlikely, que é de uso corrente. Unlikely significa quando você vai, quer dizer algo que é improvável de acontecer, não há possibilidade de acontecer. Então unlikely, por exemplo, provavelmente ele não chegará no horário. A outra palavra nessa parte aqui é a palavra inauguration. Inauguration significa posse. Então o dia da posse do presidente, eles chamam de inauguration day. Então inauguration é o início do mandato do presidente dos Estados Unidos. Essas são as dicas para você ampliar o seu vocabulário em inglês, lendo jornais, notícias de jornais e revistas. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma das dicas que nós vamos continuar postando para vocês. Ok? Olha, thank you very much and goodbye.